...por ainda mais do que o Espírito, nós te agradecemos por este momento, por esta igreja que nos acorda, por estarmos desfrutados, Senhor, vivos para louvar o Teu nome. A Ti se me anota toda a honra, toda a glória e todo o amor. E a igreja diz, vamos aplaudir o Senhor Jesus. A Ti se me anota toda a honra. 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 Ela é a nossa melhor função Você é a nossa loucura, mas por mim Deus És o motivo de viver, você vai aqui Ela faz sentido, se você não estiver em mim Você me desce vida Você me desce vida Me tirou de um lugar, é Tu Ele trouxe da Sua luz Você me trouxe Jesus Eu não conhecia toda a minha vida Eu lembro quando Te encontrei Tudo E os abraços que senti Me despedam por você e me Vai ser, Dizem, Dizem, Dizem Me levantou Eu achava esta bem Mas me revo eu 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 Me revo a Ti Eu não me revo eu Me revo eu Eu não me revo eu Eu não me revo eu Eu não me revo eu Eu lembro quando Te encontrei Eu não me revo eu Eu não me revo eu Eu não me revo eu Me revo eu Eu não me revo eu Me revo eu Eu não me revo eu Sem Tua presença Toque em mim de novo, deixe-me de novo Eu não me pergunto, eu tenho a certeza Eu me pergunto, eu me pergunto Eu me pergunto, eu me pergunto Eu me pergunto, eu me pergunto Eu me pergunto, eu tenho a certeza Toque em mim de novo, deixe-me de novo Eu não me pergunto, eu tenho a certeza Eu não me pergunto Eu já fui pra tantos lugares Mas só me sinto completamente Já fui perdido em tantos lugares Eu já tentei te abandonar Mas ninguém me completa como você faz E que eu tenho como você livre E que eu me amo como você me ama Será que eu posso me tornar? Será que eu posso me tornar? Toque em mim de novo, deixe-me de novo Eu não me pergunto, eu tenho a certeza 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 A essência da tua coração E a essência és tu A essência és tu, Jesus A me pergunto, eu tenho a certeza Não me pergunto, eu tenho a certeza A essência és tu, a essência és tu, Jesus 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 O nosso tempo amanhã O nosso tempo amanhã E eu vou tomar Mas eu bem sei E eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus Que vim rezar Por ele viver Posso perdoar Por ele viver Por ele viver Por ele viver E eu vou tomar Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Essa canção Do meu Jesus Eu sei Que a minha vida Eu sei Que a minha vida Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Eu sei Que a minha vida Do tamanho Do tamanho de você Eu me sinto perdido Mesmo na montidão O mundo quer aplausos Só quer no coração Eu estou Eu estou Eu estou Eu estou A aprender A aprender A confiar Por que Por que Me amar Comigo Comigo Só Eu sei Sei que eu te mereço Mas eu sei Que vem E se eu te chamar Eu sei Que vem Por que Me amar Me amar E tudo Eu quero Oferta Eu entendo Minha vida Eu não te quero Amar Por que Te me amar Jesus Sei que eu te mereço Mas eu sei Que vem E se eu te chamar Eu sei Que vem Por que Me amar Me amar E tudo 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 E aí Eu quero Oferta Eu Eu Te amo Eu Te amo Eu Te amo Te amo Eu Te amo Deus Eu Te amo Sim Eu te amo Eu Te amo Eu Te amo Deus E não há volta pra te perceber Meu coração se cala por não cumprir E eu me perdo pra não te perder Pois nada vale o mundo se eu te conhecer Pois tudo perde o seu óculos comparado ao seu amor Sempre Pois tudo perde o seu óculos comparado ao seu amor Faça os olhos Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus O rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Eu abro meu coração Jesus, se Ele é o Rei, ele é minha vida, ele é o meu coração, Ele merece toda a glória Onde é o coração do amor, Deus maravilhoso, Deus do meu mundo, Deus do meu mundo, Deus do meu mundo Ele é o meu coração, Jesus, se Ele é o meu coração, Ele merece toda a glória Jesus, se Ele é o meu coração, Jesus, se Ele é o meu coração, Ele merece toda a glória Aquele é o rei da glória Ele é o rei, ele é o rei Para que entre o rei da glória Eu abro o meu coração Eu abro o teu coração Para que entre o rei Ele é o rei, ele é a glória Eu abro o teu coração 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 Se você vier Se você vier Olha para mim e veja Um pequeno mortal Olha para mim e veja Não quero ser igual Olha para mim e as mãos Eu abro o teu coração 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 Mãe, eu sei que é o meu amor de Jesus Mãe, eu sei que é o meu amor de Jesus Mãe, eu sei que é o meu amor de Jesus Mãe, eu sei que é o meu amor de Jesus Eu uso o sobrenatural de Deus Toma as minhas mãos Eu dou o espírito do terra E não vou me cantar Pode ficar com a verdade Toma o meu coração Eu não preciso ver Se não, volta a te sentir Toma as minhas mãos Eu não preciso ver Se não, volta a te tocar Pode ficar com a verdade Toma o meu coração Eu não preciso ver Se não, volta a te sentir Se não, volta a te sentir Eu não preciso ver Se não, volta a te sentir Se não, volta a te sentir Se não, volta a te sentir Eu não preciso ver Eu não preciso ver Se não, volta a te sentir Eu não preciso ver Se não, volta a te sentir 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 Eu não preciso delas Se não vou pra te dotar Pode ficar com elas Com o meu coração Eu não preciso delas Se não vou pra te sentir Te feliz em mim Mas sei, 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 sei Mas cai, papai Eu fico imaginando o seu corresponde O que você sente quando eu come Pra você ver Qual o sentimento quando você vem aos seus filhos Dizendo o que querem te sentir Eu tenho certeza, Deus Certeza, Deus É o momento que você fica mais feliz E tudo o que queremos, Deus É agarrar o teu coração É chamar um pouco da sua atenção Só um pouco, Deus E os seus olhos se voltam para nós Mesmo sendo pequena Me diga o que você quer Me diga o que eu preciso fazer agora Só vale a pena estar aqui Porque você não pensa Tudo o que eu quero dizer é você Come to arms Jesus Música O meu amado é Umas efeis Milhades e milhades O meu amado é Umas efeis Milhades e milhades O meu amado é Come on! Come on! Come on! Come on! O meu amado é Jesus! Milhades e milhades Glória! 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 Só que o nome É isso, Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome pensa Enche esse lugar Enche esse lugar Apareça Que o teu nome pensa Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome pensa Vem me incendiar 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 Amareça, que o teu povo inteira Vem nesse lugar, vem nesse lugar Amareça, que o teu povo inteira Vem nesse lugar, vem nesse lugar Amareça, que o teu povo inteira 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 Pois o teu povo não se compra Amareça, que o teu povo inteira 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 Amare Celso Amareça, que o teu povo inteira Amareça Amareça, que o teu povo inteira Amareça Dizer que não merece muito pouco. É tão injusto, Jesus. Mas eu entendo, você, a sua justiça não é a nossa. O seu amor, o seu amor é certo o nosso entendimento. A sua palavra diz que você é muito mais elevado do que nós. Você sempre saiu à frente, você sempre saiu acima de nós. Sabe, Jesus, a gente não entende. Mas nós queremos viver isso. Nós queremos participar do seu sacrifício, Deus. Nós erramos muitas vezes, nós voltamos à paz muitas vezes. E pessoas aqui, Jesus, que já disseram que nunca mais estariam na sua presença e que sonham novamente. E pessoas aqui, Jesus, que já largaram o ministério mais de uma vez, mas estão querendo de volta. E pessoas aqui, Jesus, que já desculpavam por qualquer coisa que parecia encher os olhos, mas te querem de volta. Sabe o que é o melhor de tudo? Jesus também te quer de volta. Jesus, vou te querer dizer. Você não me quis quando eu fui atrás de você. Agora eu também não te quero. Jesus, vou te lembrar de tudo de amor que você fez. Quando você disse que faria certo. Jesus poderia te lembrar do seu pecado. Que você fez hoje. E te constrangi aqui nesse lugar. E dizer como você ousa buscar a minha presença. Se nem purificado está. Jesus poderia olhar para o seu pecado e dizer. Não tem mais espaço para você no meu coração. Jesus teria todas as nações e todos os contigos para fazer isso conosco. É por isso que nós nunca vamos entender o amor de Jesus. Nós traímos ele. E ele nos espera para que sejamos limpos. Nós batemos a porta da cara dele. Ele permanece na porta. Batendo até ele nós venhamos a ver. Nós dizemos mal. Mas Jesus espera ansiosamente pelo nosso sim. E a coisa que fez Jesus mais perfeita quando o filho dizia. Papai, eu quero contar. Jesus também quer dizer, eu não te aceito. Mas ele diz, eu te quero. Ele pode me dizer, eu não te aceito. Mas ele tem uma fé, Senhor, eu não levo a você. É assim que ele recebe os seus filhos. Outras curvas, vai vir pra você essa noite. Eu quero falar para as pessoas que querem se reconsidarem com Jesus. Se reconsidarem com Jesus é uma coisa bonita que nós podemos fazer. É uma arte de respeito. Eu acho um desrespeito total, desrespeito. Quando nós nos achamos pessoas boas. É um desrespeito ao me achar bom. Sabendo que Jesus teve que pagar uma cruz pelas minhas transgressões. É um desrespeito ao me achar que eu não tenho ninguém de ser Cristo. É um desrespeito ao olhar pra cruz e não ver. O sangue de Jesus derramado por você. Quem quer se reconsidhar com Jesus, basta ser humano. Você não precisa estar fora da igreja para ter que se preocupar com o Pai Cristo. Você não precisa ser um anjo dele sem dizer que você está em pecado. Um dia você nasceu do pecado, mas um dia você nasceu do filho. E uma vez na marca por Jesus, sempre. Encontrado por Ele. Sempre. Sempre. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Você está muito bem. Porque toda vez que você tem uma polífera você já sente a supervenção. Está fazendo errado. Você tem que ter errado. Aí você quer ignorar essa voz. Você tenta ir pra mais longe. Mas quanto mais longe você vai, mais fácil você fica. É você só vai se encher de morte aqui. Porque é só assim. O que acontece com a pessoa que sabe o que a gente vê? Ela está aqui. Aí ela vai dizer que a gente fala, eu vou conhecer um pouquinho. Ela começa a conhecer. E ela despeja o que é uma pessoa que nunca fez antes. Mas a gente fica precisando de mim, cara. Ele está aqui, ó. Deixa ele dar uma pergunta aí. Deixa ele dar uma pergunta aí. Você sai daqui. Você começa a ver que está na sua hora. Você começa a ver que está na sua hora. Mas quanto mais você aguda aqui, mais fácil você fica pro terreno. Faz algo sentido pra você. Quanto mais você se enche, mais você consegue ficar. Quanto mais você aguda, menos você se mora. Jesus vai se tirar dessa realidade. Ele vai te fazer com um rio de arroz e rio. Ou você já está nesse rio, mas você é totalmente como parte do seu corpo. Jesus, não quer que você esteja empático, né? Ele quer que você esteja mergulhado, né? Mas quando você mergulha, sabe o que acontece quando aqueles mesmo que eles vão forçar são que eles mergulham? Sabe o que eu estou falando assim ou não? Quem bota aquela roupa na minha etapa de lugares aqui. Os caras mergulham. Eles afundam. Que corpo que fica ao redor deles. Eles ficam pretos. Sabiam? Por exemplo, na piscina. Quando você mergulha, você está meio com o olho e já rio, isso é um pouco difícil. Isso é como você está hoje. Está meio dado com a piscina. Entendeu? Você ainda abre o olho e ainda consegue enxergar o seu pecado. A gente não quer que você esteja mergulhado na piscina. Ele disse que havia águas mais profundas. Você vai no mar? Bora no mar. Quem já viu o olho no mar? Quando você abre o olho, já dá aquela doença. Mas você enxerga o corpo. É meio feio, desculpa. É ou não? Depois do tempo que você está em Deus, olhar para o seu pecado, já te causa um pouquinho de nada. Mas você ainda enxerga ele. Jesus também não quer isso para você. Mas quando você começa a me secar, você mergulha no mais profundo. Você não enxerga mais nada. Você não vê mais nada. É isso que Deus quer para você. Que você esteja lutando lá no fundo, você não vê mais nada. Que não veja mais o seu pecado. Há um super pecado na terra. Mas que você esteja em seu imerso, a presença do amor. É nesse lugar que Deus vai te levar ao Brasil. Águas mais profundas. Eu quero ver o que você quer receber uma nação. Para voltar para as pessoas ou para algo específico da sua vida. Que você se coloque de joelho. Os ministros mais saudáveis do que você. Eu acredito que Jesus quer falar com algumas pessoas aqui nesse lugar. Se você é essa pessoa, se trouxe, não é percorrendo o que você quer fazer. Mas nesse assunto, não faça com que eu esteja triste. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se você pode olhar para essas pessoas. Eu quero conhecer Jesus. E se eu achar com ele. E se eu achar com ele. Eu acho que Jesus. Eu acho que Jesus. E se eu perdi, sinto o que eu tenho Em troca tua, eu valia Pois o amor não se torna Nem se o amor se ganha De graça, o amor não se torna Nem se interesse O amor se ganha Graça, o amor não se torna Quero conhecer Jesus 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 Amém. 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 Amém.